Música Vereadora quer que alunos das escolas municipais de Guarulhos aprendam sobre a lei Maria da Penha. Sancionada em 2006, a lei federal criou mecanismos para coibir a violência contra a mulher. Agora, a procuradora especial da mulher na Câmara quer garantir que ela seja divulgada entre os estudantes. Confira os detalhes na entrevista. E a vereadora Joanete Rocha Pietá do PT, que é procuradora especial da mulher na Câmara, é que apresentou esse projeto. Vereadora, o que levou a senhora a propor o ensino da lei Maria da Penha nas escolas públicas municipais aqui da cidade? Em primeiro lugar, eu tenho certeza que não se vence o ciclo da violência, se não através da educação e da cultura. Nós temos uma cultura machista, sexista e violenta. Então, a lei Maria da Penha é uma lei muito importante, porque ela trata de um... Acabou-se de proteção à mulher que sofre violência. Porém, antes de sofrer a violência, há todo um processo de cultura e educação que mostra que o homem tem que ser muito macho e tal. Então, a escola é a porta de entrada de uma nova educação de paz e não violência. É também importante dizer que nós discutimos esse projeto na assessoria e vimos o seguinte, em outras cidades já existe esse projeto de lei que se chama... tem o pseudônimo de... a lei Maria da Penha vai à escola. Com isso, nós vamos atingir três objetivos. Desde criança, discutir a não violência e acabar com a violência. Segundo, na escola, teremos que todos receberem o projeto na íntegra da lei, que não se discute a lei sem sabê-la. A terceira questão é que, no mês de março, poderá estar em pauta essa discussão também. Apesar de que, a meu ver, agosto é o mês mais propício dessa discussão. Porém, é uma discussão de ano inteiro, de vida inteira. Por isso, desse projeto que, a meu ver, é muito importante na defesa da mulher. E, como procuradora, eu sei muito bem o quanto as mulheres têm sofrido violência. Vereadora, a partir de que série a criança já vai ter acesso à lei Maria da Penha? A senhora determinou isso na proposta? Como que seria a aplicação? Na verdade, eu não determinei isso. Porém, eu considero que, na terra e idade, já pode-se discutir a questão de que homens e mulheres são iguais perante a lei. E que as questões de desavença não podem ser feitas e resolvidas pela violência de bater, de xingar, moralmente, psicologicamente. Então, eu acredito que isso deve ser desde o básico. Só que, em séries mais adiantadas, poderemos discutir artigo por artigo. Porém, da terra e idade, o princípio da lei Maria da Penha, que a mulher é igual ao homem e que não se resolve os problemas familiares com a violência, isso deve ser desde a creche. Obrigada. 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 Obrigada.